O projeto de lei que visa regulamentar o trabalho dos motoristas por aplicativo em Goiânia foi duramente criticado pela categoria. O projeto prevê a arrecadação de 10 centavos por quilômetro rodado por cada carro cadastrado numa empresa. Por exemplo, se os motoristas de uma empresa rodarem 200 mil quilômetros no mês, a arrecadação seria de 20 mil reais. O valor arrecadado deve ser totalmente convertido para o transporte público. Gerando melhor qualidade para as pessoas que usam os ônibus que hoje sofrem com falta de qualidade, sem pontualidade, andam em ônibus muito cheios, sem segurança. É o transporte individual, que são os veículos, que tem conforto e mais qualidade, financiando, ajudando a subsidiar o transporte coletivo, que tem que ser a prioridade das políticas públicas, como estabelece o Plano Nacional de Mobilidade. Outro ponto do projeto, criticado pelos motoristas particulares, é sobre a idade dos veículos. Hoje, os carros podem ter até 10 anos de uso. Já o projeto diz que eles teriam que ter até 5 anos. Veículos com placas de outros estados também não poderiam rodar em Goiânia, o que dificulta o trabalho dos motoristas, já que muitos carros são locados. Se ele vai explorar o serviço e atividade em Goiânia, aferir lucro em Goiânia, realizar sua tarefa aqui, nós entendemos que o carro deva ser emplacado aqui, porque o IPVA, que é pago pelo licenciamento anual, 50% desse imposto que é arrecadado pelo Estado vai para o município onde o carro é emplacado. Já com relação à segurança, o projeto diz que as empresas devem informar os órgãos competentes da Prefeitura sobre os trajetos dos motoristas para possíveis investigações criminais e também para um banco de dados. Mas a categoria garante que só isso não basta. Temos algumas sugestões. A primeira, o reconhecimento facial, tanto do motorista como do passageiro. É um item que as operadoras exigem do motorista, porém não exigem do passageiro. E o cadastro mais efetivo do passageiro, que não existe. O projeto deve passar por mudanças antes da votação.